E eu estou aqui com o Caetano da Embraer, um dos proprietários da Aliança Multimarcas e funcionário da Embraer tem vantagem aqui, não é Caetano? Tem, a partir de agora, funcionário da Embraer que estiver assistindo o Vale Shopping e comprar carro zero para a gente, não paga em PVA, é totalmente de graça. Esse mês não paga em PVA então e tem promoção? Tenho, tenho um Fiesta 2002, sedã, quatro portos prata para R$ 14.900, uma Palio Weekend 2002 Adventos para R$ 22,5, uma Ideia GLX 1.4 2006 completa para R$ 29.300. Você não pode perder o telefone do endereço no seu vídeo, Aliança Multimarcas. Grava esse nome.